Rony de Souza Olha, pense bem antes de dizer adeus Pense um pouco mais, por favor volte atrás e vem pros braços meus Pensei em construir um castelo de verdade Só nós dois dentro dele e a felicidade De repente o meu sonho se transforma em fantasia Desmoronando o meu castelo Se acabando de vez com a minha poesia Você não devia fazer desse jeito Pois ninguém nesse mundo é perfeito Se errei foi por amor Pense, pense mais um pouquinho na vida Só existe pra nós uma saída Pense bem antes da partida Agora eu me pergunto por quê? Se eu me entreguei a você O que eu tinha eu lhe dei Onde foi que eu errei? Você não devia fazer desse jeito Pois ninguém nesse mundo é perfeito Se errei foi por amor Pense, pense mais um pouquinho na vida Só existe pra nós uma saída Pense bem antes da partida Alô meu amigo Rony de Souza O nosso divulgador Um abração especial do Rick Braga